A dica que eu trago ao amigo pecuarista é falar sobre as vantagens da presença de aditivo na dieta tanto do gado a pasto quanto no gado confinado. Bom, primeiramente é importante lembrar que todo o conteúdo da dieta dos animais passa por um processo de fermentação ruminal. Esse processo de fermentação ruminal é realizado graças à presença de várias espécies microbianas presentes no rumo dos animais, capazes de digerir e degradar todo o conteúdo da dieta dos animais. A presença dos aditivos na dieta dos animais faz com que toda a flora microbiana possa ser modulada e equilibrada de modo que o animal possa ter maiores ganhos no peso e qualidade de carcaça. Com base nisso, o pecuarista vai ter um aumento na produtividade e rentabilidade no seu negócio. Mais dicas você encontra no site da Primix.